Esse mapinha vai ser nice jogar com essa beard da Drizzy aqui rapaz Eu queria tanto poder jogar com uma classe não tryhard mano Você não pode fazer Não as contas credendo A iiii nas costas, nas costas Não deu, pensei que você ia segurar Ele ta de rapid fire também, subiu nosso egrid Hmm, deu um problema então, hein pessoal Meu deus do céu, não to acreditando A pacada não pegou Só arredondas, tô sendo rapid fire Que merda Deu ter posto ADS ali e levava Upside down Meu deus Meu deus Meu deus Ah, olha onde o cara Mano Nossa, eu levei um respawn inteiro agora Tá Os cara to me obrigando a jogar tryhard É triste isso Nossa Olha esse Enzo O Enzo ta em cima do barril, mano Nossa, que maluco lixo É o noob killer, não é o Enzo não O Enzo tava vindo reto e te matou e roubou o kill do noob killer O cara em cima da porra do negocio é o noob killer É outro mano Agora o Star Lord também ta em cima dessa porra Ah, toma no cu né velho Como pode mano, como pode mano Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Caralho, eu não tô acreditando nisso mano Caralho, mano, é só stand e granada Os filha da puta só matam com a porra da granada Eita agora seu merda Iiii caralho, fudão É que é um filho da puta que tava camperando que nem um Um imbecil Será que tem que quebrar essa porra aí? Como é que a gente vai derrubar esse aviãozinho aí? Só se esconde mano, só fica no meio aí que é coberto E o filho não chega lá As caras tão tudo paradas ali mano Mas não duta aí, pode fim Meu Deus do céu Rosas, nossa que tortura No duto, no duto Boa Domina esse meio que é nosso mano A gente vai virar facinho Caralho mano Que novice maluco Mano domina o meio, domina o meio Não sei que nem conhecemos os caras não Só domina esse meio aqui, vamo virar essa porra Tom vai Não mano Pronto matei dois ali no duto hein Tô chegando, tô chegando Pelo respaldo da direita Tá geral lá mano Bora partilha, a gente pega ele nas costas Ah, acabou a munição pênis Ah, o cara tá parado ali, esse Mike É muito lixo mano Esse maluco pegou o Ripper Ah não É lixo, lixo caralho Matei Pô Eu vou botar a balice com essa aqui ó Ih, falhou Bugou ela e... Ah, cacete Eles vão toda hora juntinho mano Vou com você, eles vão mesmo Tem mais, tem mais, tem mais Tem não Ah, vem dar drop short na sua mãe, sua arrombada I need a heavy Vamo vindo aqui no corredor, atrás de mim Puta que merda Tem 1800 hein mano, só não ruxa eles Vamo dominar esse meio aqui que é nosso Joga o lixo mal, eles vão vindo tudo pelo duto Vamo dar cara no duto Deixa eles verem que a gente vai comendo um por um Vou olhar aqui atrás Se é pra ser lixo, vamo ser lixo então Trouxe Trouxe Mano de fusão caralho Mano pô Toda hora que o maluco perde, ele bota a culpa no time dele Nice team 14 barra 12 É, fez muita coisa ele Cara nunca faço, uma kill camponita Ai eu tomando no c** Tô 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 Tô